Muito bom dia, meus cachorreiros! Sejam bem-vindos a mais um Desconstruindo, exatamente, a live onde eu desconstruo o adestramento pra você entender um pouco mais aí sobre adestramento, comportamento e também sobre o mercado de adestramento. Hoje a gente vai ter uma super convidada aqui pra conversar junto com a gente. Se você tá assistindo essa live depois, tá tudo bem, nada de errado com isso, tá bom? Ó, pra quem tá assistindo a live agora, manda pergunta, manda coração, deita e enrola aqui. Se tiver aluno aí, vocês já sabem a nossa hashtag, vocês já sabem o que usar e vamos lá, beleza? Deixa eu encontrar a Val aqui e eu vou abrir pra gente conversar diretamente com a Val. Ó, vou fazer uma parada que eu nunca fiz, tá? Eu vou começar a usar a minha lousa aqui, todas as sacadas que eu tirar dela, eu vou usar a lousa aqui e vou colocar aqui. No final, vamos ver quantas sacadas ela vai passar pra gente, que ela, ó, vamos lá. Cadê tu, mulher? Tá aqui. Eu não tô... Boa. Bom dia, auditório. E aí, Val, tudo bom? Deixa eu ver se eu te escuto. Escovei o dente hoje, você acredita? Ai, eu tô tão contente, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu funciono melhor de manhã. Você também funciona melhor de manhã, né? Totalmente. Adoro. Ah, eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque pra mim é uma volta às minhas raízes, eu tenho muito carinho pelo meu passado, porque eu trabalhei com cão lá atrás, trabalhei com cão e não é segredo pra ninguém. Então, vamos desmistificar um monte de coisa. Vou contar, vou contar. Vamos aqui, vamos aqui. Chegou pergunta, eu vi que você fez uma caixinha de pergunta ontem. Isso. E aí, eu tô curiosa pra saber o que o povo quer saber, o que nós vamos fazer pra tirar dúvida desse povo todo aí, de um mercado pet. Vamos desmistificar as coisas. Chegou, chegou pergunta, eu deixei meio aqui anotado aqui. E aí, a gente vai fazer. Pra já. Gente, o negócio é o seguinte. Tô aqui com a Val, ela vai se apresentar aqui, vai falar quem ela é, o que ela faz, como ela faz, como ela chegou. Eu acho que isso é o mais importante pra todos vocês que estão aqui. Ela tá participando aqui dessa live. Ela não vai falar de cachorro, né? A parte dela é sobre, ela fala hoje, ela vive, fala sobre os gatos. Mas é uma aba do adestramento e é uma das coisas que eu venho trabalhando, que vocês me pediram, né? Nesse momento de pandemia, muita gente, rolou muitos pedidos. Rafa, mas peraí, não sei o que, perdi emprego. O que eu posso fazer? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Essa é uma das principais coisas que as pessoas falam. Será que eu consigo? Sim, você consegue. Então, eu resolvi montar um projeto, que é esse Desconstruindo, né? Estou desconstruindo o adestramento e quebrando um monte de mito aí sobre o que pode, o que não pode, quem pode, quem não pode, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E aí aproveitei e chamei a Val aqui e eu vi que essa semana ela tava... Vamos lá, por que que eu sigo a Val? Primeiro, quem é cu e calcinha com ela é a Anne, né? Elas que se falam aí sobre gato, tá, não sei o que. E aí eu sigo a Val por causa disso, por causa que eu acompanho o trabalho que ela faz, etc e tal. E aí esses dias eu vi que ela tava extremamente afiada pra falar uma coisa que a gente tá aqui, né? Um negócio na garganta pra soltar. E ela correu atrás e eu falei, cara, vou usar a expertise dela nesse momento. Verdade, verdade. Da... Da legislação. Deu uma falhada aqui e voltou. Deu uma falhada aqui e voltou. Mas eu tava, essa semana aqui eu comecei, vou até contar, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Cortou um pouquinho e voltei. Deu pra ouvir o finalzinho. Mas é isso mesmo, Rafa. Eu tava, essa semana aqui, não sei se acompanhou todo o histórico, né? Vou contar. Vou contar tudo o que aconteceu. Pode ser na linha do tempo, rapidinho? Olha quanta gente gostosa tá chegando. Tem gente de cachorro que eu conheço, tem gente de gato, gente que é só de gato, é isso. Vou contar tudo. Eu acho que eu vou contar coisas aqui, gente, que nem o Rafa sabe. Vamos lá. Vai ficar tipo assim, vixe, vai. Vai ser tipo vixe. Eu comecei há 20 anos, meu Deus. Essas coisas denunciam idade, né? É verdade. Eu denuncio idade, deixa isso pra lá. Eu conheci há 20 anos, né? Os brancos não pintou, mas deixa pra lá. Eu comecei, pra quem não sabe, tá? Eu sou analista de sistemas. Tipo, oi? Começa daí, já. Começa daí. E lá em 2000, 2001, eu peguei na época, né? Gente, eu não sabia, não. Tô falando que eu sei hoje, tá? Sabia muito menos. Eu tive duas dashes miniatura. Pensa na praga. Você sabe que dash é praga, né? Eu posso falar isso com propriedade. Peguei duas dashes praga. O que eu vou fazer com essas criaturas na minha casa? É preciso fazer o que a gente chamava há 20 anos atrás de obediência básica. Eu nem sei. Gente, eu parei de estudar cachorro, tá? Então, assim, hoje eu sou só dona do Jingle Bell. Eu não sou mais profissional de cachorro. Jingle Bell é o meu cão de 348 anos. Você sabe, né, Rafa? Que eu tenho um cachorro de 300 anos aqui. Ele tá na hora extra, né? Isso. É assim, o pessoal fala, ah, você usa destramento? Eu falo, não. É paleontologia, né? Então ele já tá passando da hora. É, se levanta a pata, Deus puxa. E aí eu falei, preciso gastar energia. Não, terror. Dessas crianças. Então eu comecei a fazer agility. Olha que interessante. Então eu comecei brincando com os meus cães. Aí eu tive um convite dessa pessoa do espaço. Vou resumir bastante a história pra vocês. E aí, em 2004, eu larguei tudo pra ser profissional de comportamento. Fantástico. Tudo. Eu não vou mentir aqui. Eu tinha um salário líquido de 6 mil reais. O pessoal falou, nossa, a Valéria tá doente, né? Ela largou o salário lá pra ser, pra trabalhar com cachorro. Abri pet shop. Ali tinha adestramento. Tinha hotel. Tinha, na época, tinha day care. A gente não chamava de day care. A gente chamava de creche. Um nome, né? E eu comecei assim, né? Enfim, o tempo passou. Fui pra área dos gatos. Fiquei. Mas a questão é, né? Como é que eu tive essa... Como é que eu posso falar? Essa indivíduos... Ordem. Deixa eu voltar. Ah, deu uma travada, mas o meu tá tudo certo aqui. Deixa eu ver se é o seu aí. Galera, se vocês estão me ouvindo, mandem corações aí só pra gente ver. Voltou. Voltou, voltou. E aí, pra gente fazer uma linha do tempo, né? Como eu falei, aí eu fiquei indignada na semana passada porque, assim, eu dou curso na área de gato. O Rafa dá esse curso também na área de empreendedorismo, né? Pra educadores. Eu falo educadora, analista, enfim, né? A gente tem uma série de nomes aí. E uma série de meninas chegando pra mim, né? O meu público grande é mulher, mas eu atendo os homens também, né? Nessa parte de adestramento. Val, mas eu não posso atender. Val, me disseram que não pode. Val, Val. Eu queria fazer o seu curso, mas eu não vou. Ou até meninas que se formaram comigo há um tempo, né? Pra trabalhar com gatos. Ah, Val, mas disseram que eu não posso. Peraí, mas é muita gente falando que não pode. Para tudo. Eu faço isso há 20 anos. Como que você não pode? Eu, né? Analista de sistemas? Peraí. Quem é que tá falando que não pode, né? E aí eu comecei atrás, na semana passada, de uma série de legislações, documentações, portarias, enfim, né? Gente, é um fato. O que nós não podemos fazer é diagnosticar, medicar, anestesiar procedimentos clínicos, cirúrgicos, vacina. Isso a gente não pode fazer. Isso não é da nossa alçada, né? Ah, eu vou montar aqui um protocolo de alimentação natural. Gente, nós precisamos dos veterinários, nós precisamos dos zootecnistas e eles precisam da gente. Então, é uma troca, né? E aí, o interessante disso tudo é, onde é que entra, né? Eu fiz uma live disso na quinta, a etologia, que é a ciência que estuda o comportamento. Então, que fique claro pra todo mundo que a etologia, ela não é de domínio único. Ah, porque é só do veterinário, ou do zootecnista, né? Ou do psicólogo, porque o psicólogo, ele pode fazer... Gente, não existe curso superior ou técnico. Olha, você precisa fazer isso aqui. Não existe no Brasil. Tem nos Estados Unidos. Você tem os técnicos em etologia. Não é nem formação acadêmica. Então, gente, é hora de juntar. Não é hora de dividir. Eu não tô aqui, né? Porque, assim, podia ser assim... Nossa, o Rafa me chamou pra fazer uma live. Ah, mas ele é de cachorro, né? Não tem nada a ver com... Gente, Brasil, que isso? Então, essa... Vamos juntar, minha gente. Então, assim, a grosso modo é mais ou menos isso, né? Um pouquinho da minha história e um pouquinho do que aconteceu na semana passada. Eu falei, não, vamos pegar o gancho, porque, às vezes, o pessoal começa a desanimar nessa coisa de pandemia e, aí, você começa a perguntar pros amigos, né? Ah, não, mas você não pode fazer isso. Mas quem disse que você não pode fazer isso? Onde tá isso? Mostra aqui pra mim onde tá escrito. E, aí, a Valéria... Revoltemos, revoltemos. E, aí, eu falei, não. Não, vamos deixar isso claro pra todo mundo. Podemos fazer sim, né? Enfim. E, aí, vamos pros debates, perguntas e dúvidas que é importante. Eu acho que o mais legal, né, Valdo, a gente fazer... De você fazer o que você fez, é porque quando uma coisa é muito latente, né? Tipo assim, quando tem uma reclamação muito forte que acaba atingindo, a gente entra meio que... Peraí, cara, deve ter alguma coisa de errado que eu tô fazendo. Mas o que é? E, aí, quando você vai e procura e olha e tal e não sei o que, não sei o que, você fala, não, 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 não. Não tem nada de errado, não. Se alguém tá... Alguma coisa que não tá certo é do lado de lá e não do lado de cá. Exatamente. E aí você tem argumento suficiente pra provar e contraprovar que nós estamos aqui fazendo o que nós fazemos pro bem, salvando vidas, tanto humanas quanto caninas ou pelinas, né? E tudo isso tem um porquê. E não é tipo, ah, eu sair pegando lá, que nem você falou do clínico e tal, não sei o que. Cara, não posso entrar numa clínica e aplicar uma vacina. Não posso nem comprar um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não consegue mais exercer o meu trabalho de adestrador. E aí é o nome que você colocar, né? Tem o educador, tem o analista, tem o comportamentalista que pode ser usado, né? Não pode ser usado, eu acho que, o especialista... É, parece que não. Especialista não, você tem... A não ser que... Aí você tem que ter... Uma série de coisas. É muito... Não tem ninguém, assim, falar, eu sou especialista. É muito raro que você tem um monte de requisito pra cumprir, sabe? É, na real, quem fala, né? É, as pessoas falam, né? Que nem falam no programa, no Radar Pet, aparece o da Anne. Especialista em comportamento felino. Mas é o editor, né? Tipo, então, tipo, cara, a gente não tem esse controle total, né? O controle que eles perdem é qual o seu nome e o que você faz. Aí o cara vê especialista... O cara vê, talvez, comportamentalista, ela deve ser mandada. Aí o cara, comportamentalista e especialista em comportamento. Aí o cara coloca. Então, tipo, quem não fala isso, bate de frente. Ah, eu sou especialista. Quem não faz isso... Geralmente quem faz é o contra, né? Tipo, o seu cliente. Ah, eu tenho uma especialista, né? O cliente... É, verdade. Porque a gente não se intitula, né? Eu sou... Eu sou... Eu sou a Valéria, caramba. Eu sou a Valéria. O que você faz? Eu, cara, eu estudo aí e falo uma vida aí, de vez em quando. Exatamente. Mas o que você faz? Às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, eu desentorto o pepino das pessoas. Eu desentorto os pepinos. É mais ou menos isso, né? Grosso modo, de uma forma lúdica, falando. Mas é verdade, Rafa, que você tocou no especialista. É bem importante. Porque você fala, vem do lado de lá. Porque a gente não pode, né? Ah, eu sou especialista, né? Não, não. Eu trabalho com comportamento. Eu sou, como você falou, né? O comportamentalista, o analista, o adestrador, não importa. Muita gente fala, Val, você adestra gato. Né? É que a gente tem uma mudança da palavra adestramento, né? Que bom! A gente já consegue sentir essa mudança do adestramento. E eu, quando eu falo com os meus alunos, eu falo assim, gente, adestramento é introdução de comando. Então, a gente entra junto, fica. Isso entra na aba de adestramento, né? A parte comportamental é uma outra parte. Então, a gente faz adestramento e comportamento. Né? Então, a gente tem dois lados da balança. Mas a galera que não sabe, tipo assim, o dono, cara, eu sou adestrador pro dono. Pro dono, tutor, pai, mãe, de família. Eu sei lá como a pessoa que se titula. O que você é? Quem é? O Rafa? O Rafa adestrador. E tá tudo bem. É. É, não é o título. São nomes pra tipos de pessoas. Os donos, o tutor, pai, usam uma nomenclatura. A gente profissional usa outra nomenclatura. Mas se pegar no bolo lá no final, misturou farinha com fermento, cara... Exatamente. Não sabe o que é. Tudo branco. Exatamente. E deu resultado, saiu e ficou bom, gostoso e vamos comer, né? É isso, né, cara? Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E é esclarecer isso pro pessoal, né? O que que eu posso me intitular e tal? Tomar cuidado, né? Com esses títulos e também com as... Tem um nome, isso eu vou... É título, né? Ah, Valéria, né? Doutora Valéria. Tem gente que me liga, doutora Valéria. Eu, não, 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 né? Então, tem uma série de coisas aí envolvidas, né? E é o que você falou. No fim, o que que a gente vai fazer? Não é... É mais do que Valéria. É mais do que Rafael. É pelos cães e pelos gatos. Então, né? É outra coisa. Isso até é uma das coisas que me bateu bastante, Val, que foi o seguinte, né? Todo o meu processo de ensino foi sempre voltado pra donos, tutores, pais ou mães. Sempre, sempre. E nesse momento de pandemia, eu recebi muita gente. Mas, assim, cara, um caminhão de galera que... Rafa, cara, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que... E aí eu falei, cara, eu vou ajudar essa galera, né? Junto. Pode. Criaram outras... Criei outras vertentes. Então, falo hoje, né? Nesse momento, estou falando com as duas pessoas, quem quer e quem não quer, né? Quem quer trabalhar com isso e quem não quer. E aí eu acho que o mais legal desse momento, Val, é o seguinte. As pessoas têm uma grande dúvida, que é a dúvida que eles mais mandam, né? Que eu botei a caixinha de perguntas. Ah, faz uma pergunta pra Val. É. Como eu começo? Nossa. É. Isso é sério. Boa. Isso é sério. Não viemos... Ó, uma das coisas que eu gosto de falar pra todo mundo que me assiste é... Eu não estou aqui... Eu não... Ó, se liga só. Eu não estou aqui pra falar o que você quer ouvir. Estou aqui pra falar a verdade. Exato, nunca. Nunca nesse país. Nós vamos lavar a roupa que suja agora. Não sei se você viu as lives em mim, é horrível. As lives em mim é terrível. Nós vamos lavar a roupa é agora. Eu não posso beber, porque não deu 10 horas. Todo mundo sabe que eu bebo na live. Você sabe que eu tomo as cadibrina. Não posso beber. Estou sem nada aqui hoje. Mas nós vamos falar umas verdades. Sabe por quê? Vamos começar aqui. A sabão brilhante já vai cantar aqui. Quer ver uma coisa? A pessoa tem um cachorro na casa dela. O cachorro, ele por si só, ele nasceu santo. Porque tem cachorro que ele nasce com a centelha divina. E tem cão que nasce com a centelha do capeta. É fato. Aí é o que a pessoa nasce com a centelha divina. O cachorro tá bonzinho. Ela vê o cachorro bonzinho. Nada aconteceu. Tá tudo bem. Ela começa a ajudar vizinhos, parentes e amigos. Porque isso aconteceu comigo. Ah, eu vou trabalhar com isso porque o cachorro... Calma. A banda não vai tocar assim. Ah, porque eu tenho três cães. Os três estão obedientes. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Gente, alô Brasil. Você tem que se especializar. Então assim, dentro da linha de pensamento de cada um... Porque aí a gente tem uma série hoje de... Agora eu vou entrar no comportamento canino um pouquinho. A gente tem uma série de vertentes. Uma série de pensamentos, de linhas de trabalho. Qual a linha? Primeiro que você tem que se perguntar. Olha a pergunta que eu vou fazer. Você vai anotar e vai colocar na sua sala. Colar na sua sala. O que você vai se perguntar? Porque uma coisa é você gostar do seu cão. Você é um bom tutor. Você ama aquela criatura lá do seu sofá. Ok. Você quer trabalhar com isso? Que é uma coisa totalmente diferente. É você parar com o olhar romantizado que você tem em cima do seu animal? Você quer... Hoje você, tutor... Não sei se tem tutor aqui, tomara que tenha. Hoje você é a pedra. Amanhã você vai ser a vidraça, meu querido. E pra isso, você vai estudar. E você vai trabalhar mais que o pente da Maria Bethânia. Porque não é porque a gente tá aqui que a gente deixa de estudar, né? Que nem eu comecei lá há 248 anos, né? Eu brinco. A Cris do Pet Feliz tá aqui. Na época que a gente começou, a África e a América eram juntos. Depois que você parou. E aí nós ficamos do mesmo lado. Era nessa época. Não tinha língua falada. A gente começou aí. Ah, porque a pessoa começou... Você acha que a gente parou de estudar? Então a primeira coisa é... Decidi. Eu gosto, quero trabalhar. E eu quero ter um olhar técnico sobre isso. Você vai procurar alguém pra te formar. Exato. A primeira coisa, né? Aliás, uma coisa que eu não falei. Você pode se inscrever lá na sociedade... Procura no Google depois da live. Sociedade Brasileira de Etologia. Você vai lá na sociedade e vai se inscrever, sim. Gente, quando a gente fala etologia, tá? É o estudo do comportamento de humanos, animais humanos e não humanos. Então engloba tudo, né? Ser humano, baleia, inseto, tudo, né? Cachorro, gato, animal de savana, todo mundo. Então, primeira coisa. Eu posso? Pode. Mas vai estudar. Tá? Então vai estudar. Então essa é a primeira coisa que eu falo, né? Eu, e aí assim, será que eu posso? Eu vou dar o exemplo meu. Eu, quando eu comecei a fazer agility, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu cheguei, Rafa, a ranquear no campeonato paulista. Atenção, senhoras e senhores. Vou até me arrumar. Ranqueei no paulista de agility com a salsicha. Todo mundo fala que eu não gosto de falar salsicha. Ranqueei. Tudo bem, fiquei em último, fiquei em décimo, mas eu fiquei ranqueada no paulista. E eu tenho dois pés esquerdo, praticamente. Ela corria pro obstáculo certo, a Valéria corria pro errado e depois ia procurar o cachorro. E é assim, gente, é assim que a gente começa. O cachorro é muito melhor que a gente, né, Val? Abafa o caso. Ela ranqueava eu não. É, ela, gente, pensa nas risadas, né? Porque aí você vai pra um lado e você fala, cadê o cachorro? E ela é pequenininha, né? Tá lá. Você fala, nossa, vou ter que voltar pra lá. Aí ela tava acertando. Então, você pode, você pode, mas estude. Próxima questão pra nós continuar só no sabão brilhante. Porque hoje, você que entrou aqui, nós estamos lavando roupa suja. O Jorge fala pra mim assim, né? Ele fala assim, o Rafa, quando eu comecei lá atrás, ele foi o meu mentor. Ele descobriu o fogo. O Jorge Pereira descobriu o fogo. Ele é meu mentor até hoje, de tudo que eu vou fazer. Mas hoje, muito mais voltado pro faro, né? Mas tudo que eu vou fazer, eu tô com ele. E eu sempre falo pra ele, cara, qualquer coisa que você for fazer, que você vai precisar de alguém, eu tô com você. Não importa o que seja, né? Mas ele fala, lá atrás, né? Quando eu comecei, que eu conheci ele. Ele falava assim pra mim, depois de um tempo que a gente já tava junto, ele falava assim, cara, muitas das pessoas eu treinei. O meu primeiro contato e o meu começo foi com o Husky, né? Que era de uma cliente. Nossa. E eu fazia tudo com aquele cachorro. Ela fazia 60 comandos, fazia faro. Cara, ninguém acredita. E aí ele falava assim, cara, se você não quebrou, né? Modo de dizer, né? A gente é destreador falando. Se você não quebrou um Husky, você não quebra nenhum outro cachorro. É. E ele falava isso. E aí eu falava, cara, a parada é o seguinte. Eu tô começando, mas eu consigo deixar o cachorro bom, né? Mas eu tenho que parar. E eu não posso parar de estudar. Eu acho que... Exatamente. Uma das principais coisas que você falou, que eu acho que é muito importante, é como se a gente fosse médico, cara. Você pega médico, o médico não para de estudar. Nunca. Nunca. E aí o mais legal, cachorro não para... Cachorro, gato, né? Não para de aprender nunca. Então uma das coisas que eu acho que eu gosto de quebrar muito parâmetro e desmistificar é não existe essa de quanto tempo eu preciso treinar meu gato, meu cachorro. É a vida inteira. A vida inteira. É a vida inteira. Então vamos lá, Val. Aí... O que mais? Posso fazer só um complemento? Só um complemento? Eu não sei o que você pensa disso. Até ela é ilegal você dar um parecer. Você falou de nunca aprender. Nunca parar de aprender. O cão, o gato, não importa. Porque a ciência também vem com coisa nova. Total. Eu vou falar um termo aqui. Depois se você quiser escrever na lousa, escreve. Que eu gosto bastante. Que é a tal da neuroplasticidade. Resumindo. É a ligação, né? A criança nasce. Ela tem o número X de neurônio. Neurônio, não. Perdão. Perdão, gente. De sinapse. De sinapse lá. Conforme você vai pensando, fazendo as coisas, aquelas sinapses vão se ligando, se ligando, se ligando, se ligando, se ligando. Parece a malha do metrô de São Paulo. Vai se ligando, se ligando. Quanto mais velho o animal fica, ele consegue aprender porque ele tem uma quantidade de ligação de sinapses boa. Claro, outras vão morrendo. Então, essa coisa assim. Ah, esse cachorro é velho. Jingle Bell, com 15 anos, aprendeu a usar um comedor o lento. E eu não sou mais, né? Eu não tenho mais a mecânica. Eu parei de estudar cachorro. E eu consegui fazer com que ele... Com 15 anos, o cachorro usa um comedor o lento. Eu falo essa mesma coisa que você falou, porque eu falo de uma forma um pouquinho mais simples. Aí, ó. Eu falo que o neurônio, ele se ramifica. Isso, ele vai... É, é. O neurônio vai ramificando conforme a gente vai estimulando. Quanto maior for a estimulação, maior vai ser a quantidade de neurônios, mais o cachorro tende a aprender. Por isso que, às vezes, você pega uma pessoa que não... Aquele cachorro que tem uma linha só, né? Porque ele não teve estimulação, ele não foi estimulado a fazer nada. E a pessoa fala, meu cachorro é burro. Não é que ele é burro. É. Porque ele não foi estimulado. Né? É, eu falo... A pessoa pega... Parece um vaso, né? Ela pega o negócio, é um vaso, ela põe ali. Fala, ó, ele não faz... Mas tá, mas você fez, ele não vai fazer. Ele não é... Exatamente isso. É uma planta. Você tem que interagir com aquilo, né? Total. E até a planta, né, cara? Até a planta, a gente tem que interagir com a planta. Não é, gente? Dá um alozinho lá na sua planta. Isso. É isso. Vamos, vamos para as perguntas. Vamos lá, nossa, sabão brilhante. Fizeram uma aqui, que é o seguinte. Que é muito legal, né? Tem cliente para todo mundo? Nossa! Posso falar? Você tem... Vixe! Você tem cliente na classe A? Aquela cliente que você chega na casa? Aí, vou falar. Aquela cliente que você chega na casa, aí você pede para fazer um xixi, você não sabe voltar porque a pessoa tem 540 cômodos. Tem cliente assim. Você tem cliente que vai fazer poupança para você poder ir lá, mas é uma pessoa que vai valorizar o teu trabalho. Você tem vira-lata, você tem cachorro de... Você tem os cachorros assim, esse aqui, são dois exemplares no mundo e você vai treinar um. Pode crer. Gente, tem cliente no Brasil inteiro e eu provo isso. Eu não falei isso para você errar, vou falar agora. Prova, prova. Quarentena. Estou, para quem não sabe, estou no ABC Paulista, né? Estou aqui numa cidade do entorno de São Paulo, você que não é do estado. Valéria está com cliente em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Espírito Santo, Pelotas, Rio Grande do Sul, Teresina, Sergipe, que é Aracaju, né? Fortaleza Duas, Salvador, Porto Velho. Porto Velho. Estamos lá, né? Alô, Sabrina, um beijo na sua boca, porque tudo que eu faço, ela vem. Gente! Ai, porque... Outra coisa, eu vou falar, Rafa, vou falar que eu estou nervosa agora. O que acontece? Para de escutar certas pessoas que ficam próximas de você. O Brasil está quebrado porque nada tem jeito, porque isso é supérfluo, porque as pessoas... Para! Você pode parar hoje, que é segunda-feira. Vou ficar com dor de cabeça, de tanto que eu estou aqui, ó. Para! Fantástico! Gente! Para com isso, tem gente fazendo dinheiro, tem gente gastando dinheiro, é o e-commerce lá que parece que teve crescimento de 70%. Ah, mas aí, para de falar isso, para! Para de reclamar. Olha, Rafa, vou falar uma coisa pra você, acho que você não sabe dessa história. Eu sou divorciada, sou sozinha, eu não tenho pensão de ex-marido, eu não tenho filhos, né, biológicos, tem o dingo. Gente, eu sempre levei essa casa nas costas, sozinha, meu pai até tempo atrás, ele faleceu esse ano, meu pai doente, em clínica de repouso, sempre levei isso, gente, pra frente. Então, parar um pouco. O que você está fazendo com o seu dia a dia? A pessoa levanta de manhã, ela já está na derrota, ela já levanta no poço. Ai, Val, mas eu estou no poço. Que bom que você está no poço, porque o único jeito de você subir do poço... Não, elevador panorâmico. Agora você já sobe no salto, não importa se você é homem também. Sabe, gente, para de falar... Você conhece todos os andares pra baixo. Gente, já fui... Nossa, sabe o filme mesmo, o poço? Já estive lá onde não tinha comida, já estive lá. Não que hoje eu estou no primeiro nível, né? Sabe, gente? Então, para de achar que, assim, é rico. O que é rico? Rico é aquele que vai trazer valor para o teu trabalho. O teu cliente, resumindo a pergunta, ele está em todas as classes sociais, gente. Tem gente que você vai atender com muito amor e carinho na comunidade. Não importa, o teu cliente é um só, né? Cara, eu tenho... Hoje, graças a Deus, são mais de 1.600 alunos dentro dos meus alunos. Olha. Graças a Deus, são mais de 1.600 alunos. E eu tenho gente que, tipo assim, não entrou na primeira, não entrou na segunda, não entrou na terceira, não entrou na quarta, entrou na décima oitava turma, porque o cara falou, cara, eu juntei do grão em grão. E posso falar, o cara quando entra, ele entra e ele muda a galera. Levanta todo mundo, a galera já fica top, porque o cara entra com faca na caveira, sabe? É uma valorização muito grande do profissional, falando, né? O quanto o cara ele valoriza e o quanto o cara valoriza o que ele conseguiu chegar. Então, ele valoriza muito a comunidade entre os alunos, ele valoriza muito todas as aulas, ele entra em todas as aulas ao vivo. É o cara que... Sim. Cara, que a gente... Sabe... Dá gosto, né? Você fica... Exatamente. Nossa, né? Ótimo. E é isso, Ra. É isso, Ra. É isso. E aí, o mercado... Você falou uma das coisas que eu nunca tinha falado antes, né? Que eu achei que é muito importante. Tem todas as classes. Todas as classes precisam... Todas. Tem. Todas as classes. E aí vai da gente, que é uma das coisas que eu falo muito pra essa galera que tá entrando, é escolher a segmentação não da classe, mas o do quê, né? Sim. E aí você pode pegar várias segmentações. Aí ramifica... Vamos falar da ramificação de novo. Ramifica de novo. Cara, tem o cara que só quer resolver o patch da classe D, da classe C. Tem o cara que quer o cão de guarda da classe A. E aí você só vai trabalhar com o cão de guarda. Não tô falando aqui em questão de gostar ou não gostar do cão de guarda, não sei, não sei o que lá. Tá? Estamos falando aqui sobre mercado. Mas o que a gente tá falando, Ra. Ramifica. Quanto mais você ramifica, mais você segmenta o público. Quanto mais você segmenta o seu público, mais você vira a pessoa especial pra esse... Esse público. E aí, uma das principais coisas que eu adoro falar. Cara, para de reclamar. Nossa. Para de ficar olhando os outros. O que o outro tá fazendo. Ah, mas o outro não sei o quê. Mas o outro não sei o que lá. Val, vou te falar uma coisa. Eu não tenho tempo de ver as coisas dos outros. Porque eu quero fazer as minhas coisas. Exatamente. Aonde você tá focando a tua energia? É isso? Comigo. Onde você tá pondo? Ah, porque o fulano fechou, porque o ciclano falou isso, porque ele colocou... Ah, mas agora ele já... Ah lá, tá vendo? Tá fazendo um monte de live. Eu não faço live porque eu tenho vergonha. É, mas... Gente, você tá olhando pro... Foca em você, gente. Olha pra você. Eu que... Começou agora, não importa. Olha o que você já construiu. Olha o que você fez. Pega os clientes que você já atendeu, que te elogiaram, que gostaram. Olha o que você já construiu. Não fica olhando. Nossa, mas o Rafa tem lá... Sei lá, 50 mil pessoas. Meu Deus, eu nunca vou chegar naquilo. Nossa. Eu olhei lá, né? Nossa, a Val deu um curso. Eu não dei um curso. Gente, cada um é cada um. De novo, a gente rodou e vai voltar no mesmo ponto. Tem mercado pra todo mundo. Né? Agora, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Gente, tem um detalhe, tá? Eu não falei com o Rafa. A gente tá, ó. Não é? A gente tá solto aqui. A gente não ensaiou nada. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Tá solto. Eu adoro isso. Não é porque assim, eu vou falar assim... Não. Sabe uma coisa que eu falo também pros meus alunos? E pra quem não é meu aluno também, é o seguinte. Eu amo isso. Ser perigo de surpresa e fazer as coisas no momento. Ah, mas Rafa, você não planejou. Pô, não sei o que. Você achou isso? Aí eu falo, você achou isso? Aí a pessoa fala, é, eu queria que você tivesse planejado. Eu falo, cara, infelizmente, talvez eu não seja o cara pra você. A vida não planeja. Não, às vezes eu não sou o cara pra pessoa. Sabe? Que nem eu faço as aulas ao vivo pros alunos. E aí, às vezes, eu falo, gente, vamos falar sobre o quê? Eu deixo eles escolherem e eu venho sem, tipo, sem arma, sabe? Desarmado. Ah, mas você não planejou, não sei o quê. Mas, infelizmente, talvez eu não seja o cara pra você. E tá cheio de quem pode ser. Entender que, às vezes, a gente não se conecta. Tem gente que não conecta comigo porque eu sou muito acelerado. E tem gente que conecta comigo porque gosta dessa minha acelerada. É, eu também sou tipo você. Vamos, vamos. É isso? É? Vai, não, vai. É tipo isso. Isso também é muito legal. É o negócio da fatia. Essa é a minha fatia. E quando eu deixo claro pra quem é a minha fatia, eu vendo muito mais bolo. Sim, exatamente. E aí, na ramificação, até uma coisa que, assim, eu tava pensando hoje de manhã, arrumando as coisas aqui e pensando, né? Eu não sei se faz sentido isso pro pessoal de cão. Existe já ramificações. Tanto é que antes a gente falava assim, mercado pet. Hoje não. Hoje você tem pessoa só trabalhando pets não convencionais. Você tem gente trabalhando só com cão. E aí, dentro do cão, você tem o povo, né? Aliás, Jorge Pereira também conhecia. Jorge Pereira há 200 anos. Ele é ótimo. Só com faro. É. É uma verdade. E aí você tem as ramificações. Aí, assim, ainda no ramo do adestramento, da educação básica, X, né? Porque tem uma pergunta aqui que o pessoal fez, né? Valores de atendimento. Como é que você não ramifica ou ramifica isso? Eu penso assim, tá? Pode me corrigir aqui ao vivo se eu tiver errada, porque, né? Você fala, Val, não é bem assim. Você tem que falar, porque é informação pro pessoal. Por exemplo, eu posso, de repente, escolher trabalhar com obediência básica, adestramento, ou mesmo um dog walker com algum tipo de obediência, só com cães, por exemplo, pequenos. Pode. Olha, eu vou trabalhar só com shih tzu, vou trabalhar só com york, vou trabalhar só com... Tudo bem, né? York e shih tzu, eles são diferentes na questão, né? Não vou entrar aqui na técnica da... Ah, um era caçador, porque o outro é companhia. Tá, mas assim, né? Ah, eu não tenho um exemplo. Mulherada, né? Ah, mas eu não tenho força física. Você não precisa trabalhar com mastim napolitano. Não pega. É você também saber, né? Não pega. Esse eu não pego, não faço. Só que aí, o que vai acontecer? Se você fizer, a minha opinião, se você fizer um trabalho bem feito, por exemplo, olha, a Joaninha... Ah, o que você acha, adestramento? Ah, conheço. Mas a Joaninha é especialista em shih tzu. Não tem... Um exemplo. Não tem ninguém no Brasil melhor que a fulana pra fazer shih tzu. O seu próprio cliente, ele abre isso, né? É... Cara, que nem, vamos supor, do Spitz, né? O Spitz alemão. Meu, o Rafa veio aqui, cara, ele manja muito de Spitz. Pronto. Cara, como? Exatamente. Ó, eu já falei isso, né? Se hoje eu tivesse que mudar alguma coisa... Eu não vou mudar, né? Porque eu amo fazer o que eu faço e eu faço todos os dias. Porque eu... Cara, outro dia eu estava numa live e o cara falou, Mano, você vive de dog life? Eu falo, porra, porra, essa porra é meia, cara. Exatamente. Ela faz isso todo dia, né? E aí, o... Voltando. Você vai no shih tzu, se você... Se eu tivesse que mudar hoje, eu faria uma mudança drástica, vamos supor. Olha aí. Só vou atender pastores australianos. Aí. Por quê? Porque eu sou fascinado pela raça. Acabou. Exatamente. Eu ia ser o cara mais pica do Brasil de pastores australianos. Exatamente. Acabou. O que você quer? Eu sei fazer. Pastores australianos. Eu ia estudar tanto, que eu só ia fazer pastores australianos. Sim. Aí a gente entra nessa esfera da ramificação, porque aí, assim, o que você pode fazer? Aí, entrando no marketing grosseiro. Oceano vermelho, todo mundo faz. Eu sou o oceano azul. Quantos adestradores, treinadores, adestradores, comportamentalistas, de pastores australianos, você conhece? Meu, tem um cara no Brasil que faz isso. Um que faz isso. Pronto. Sou eu. Né? Sou eu. É bem isso. Eu montei um curso lá, um exemplo. Manejo de gatos de raça. Fiquei dez anos no Clube Brasileiro do Gato. Um é com pelo, um tem muito pelo, um tem focinho, o outro é esquisito. É isso. Né? Então, né? Quero começar. O que que você, primeiro, né? Qual a tua paixão, né? Adoro cachorro, mas começa a ter um funil aí. Exatamente. Começa um funil. Ah, eu quero fazer, trabalhar com antissequestro. Ah, eu quero trabalhar com, nem sei se existe isso ainda, antienvenenamento. Né? Defesa. Defesa pessoal. Você escolhe a linha e manda bala. E vai, como eu falei, de repente a mulherada não quer fazer, nossa, adestramento geralzão. Como eu falei, de repente pega uma raça, trabalha, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Não é pra você fazer exatamente isso. Grupo nove lá, grupo de companhia. Ah, eu vou estudar só cães do grupo nove. Ou então, eu vou trabalhar só com a... Quando eu tava frenético, pegando e tal, não sei o que, eu comecei a resolver tanto agressivo que começou a só cair agressivo. Olha aí. E aí, que nem o pessoal fazendo a pergunta do valor, né? Cara, o valor vai depender muito de região, né? Ah, com certeza. Você tem que se comparar com a sua região, mas hoje não dá pra você ficar exclusivo e específico na sua região. Porque, cara, olha o que nós estamos fazendo aqui. Verdade. Cada um na sua casa e dando informação pra caramba. Isso aqui não tem que... É o mundo novo. Se você não está aqui, você não está trabalhando. Essa é a grande realidade. Sim. Mas que nem no caso de agressividade, cara, é vezes dois. É o valor vezes dois. Não, eu acho que eu não é agressivo. Primeiro, entende o que o seu concorrente está cobrando, entende qual que é a classe que você vai trabalhar e aí você vai precificar aquilo. Exatamente. Exatamente. Vai e vamos lá. Ramificou. Vou pro... Agressivo? É vezes dois. Acabou. Sim. Ah, você não quer? Cara, o fulaninho da esquina faz. Não, e agora você tocou num ponto importante. Ah, porque eu não vou cobrar. Para de prostituir o mercado. E aí tem uma outra parada que eu também acho foda. Galera, você dá conteúdo, né? Porque hoje se fala muito sobre conteúdo de internet e tal. Que tem que dar conteúdo e não é resolver problema. Sim. Tá? E uma das principais coisas que eu faço dentro do meu Instagram é gerar... São duas coisas. Tesão. Porque o cara olha e fala, caralho, tem coisa a mais aí. Tesão, né? E ira. Eu amo deixar as pessoas iradas. Ira. Por quê? Exatamente. Eu falo, aí chega aqui e eu... Quer mais? Netflix tem que pagar. Isso é ira. Não é? Cara, Globoplay. O que é o Globoplay do... Você assiste o Big Brother? Todo mundo assistiu o Big Brother. Exato. Quero saber... Exatamente. Primeiro... Primeiro... Arcanjo renegado. Pum. Primeiro episódio. Depois do Big Brother. Todo mundo. Acabou o episódio. Pra você continuar assistindo, você tem que pagar. Acabou, velho. Simples assim, gente. E aí... Tem que dar e dar e dar. Mano, se você faz pão e dá pão, você vai morrer de fome. E aí a gente cai lá do que a gente falou no começo. Você tá aqui, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você compra curso, você viaja, você vai pra congresso. Gente, aí eu não quero nem entrar nessa parte esotérica, né? Mas é aquela coisa. Tá, mas eu tô só dando. O universo também tem que retornar. Né? Então não é assim. Não, não. É só pagando. Eu só saio da minha cadeira aqui. Não, não é questão disso, gente. Mas assim, a gente precisa trabalhar, né? E aí é a valorização. Eu ouvi de uma profissional isso. O que é dado não é valorizado, né? Não que a gente não vá... De repente você responde uma pergunta. Nossa, quantas perguntas eu respondo no Instagram, né? E aí, pegando o gancho, é aqui... Tem um rapaz que falou aqui, né? Trabalhando nessa área. Vocês acreditam que iniciar segmento é ideal? Minha opinião pessoal, tá? Não tô falando que a minha é a certa, mas é a minha pessoal. Segmenta, sim. Segmenta, né? Porque senão é o... O mais segmento é o melhor. É o oceano vermelho. Ah, eu trabalho com adestramento. Oi? Que mais, né? Adestramento do quê? E? Não, eu sou especialista em agressividade. Eu tenho uma parada na minha cabeça. Eu falo isso. Quem faz tudo não faz nada. Eu, eu, meu pensamento, nu e cru. Quem faz tudo não faz nada. Então, às vezes, vem falar comigo... Cara, o meu programa de aula do Manual do Cão Ideal, hoje ele tá aberto e ele fica aberto, sempre. E, às vezes, vem alguém falar comigo e fala assim... Cara, tem um problema de agressividade e tal. Não sei se eu falar... Entramos na agressividade. Eu falo, cara, não. Não entra. Online, não recomendo e não faço agressividade. Fiz muito presencial. Hoje eu não faço mais. Mas eu fiz muito presencial. Então, não entra. Quem faz tudo não faz nada. Minha cabeça. Meu pensamento. É. Aí eu falo que é o pato, né? É o profissional pato. Porque o pato, ele nada, ele anda e ele voa. Só que ele não nada bem, não anda bem e não voa bem. Ele faz os três. Mas é uma porcaria. Então, assim, ou você vai nadar, ou você vai voar, ou você vai andar. Então, é o pato, né? Ah, eu vou fazer um pouquinho aqui. Muita gente fala... Val, você vai voltar a fazer cachorro? Não tem condições, gente. Eu parei no tempo. Hoje, eu tava pensando, nossa, um dia eu vou pegar um cachorro e vou precisar contratar uma pessoa. Porque, gente, os meus... Opa! Os meus métodos, né? Os métodos que eu aprendi. Gente, eu sou da época de enforcador. Como é que é a técnica do helicóptero. Técnica do... Gente, é da época do... Né? Da Valéria criança. Ao favor. E aí, vem duas coisas. Exatamente. Vem duas coisas. Que você que tá mais tempo trabalhando, que já está na... Já tá um tempo de mercado. Duas coisas que a gente tem que parar, que eu fico vendo em profissional. Né? Ah, mas... Tô muito tempo, já sei o que fazer. Isso aí, para, desce do saltinho, olha a humildade, calça, sandalinha da humildade. Porque aí, a pessoa começa a ser... A gente fala dinossauros da área e de uma forma inacessível. A pessoa se acha a última bolacha do pacote, porque, ai, que nem eu, treinava cachorro em 2001. Que porcaria, né? Porque você parou no tempo, né? Então, parar com essa coisa de faço isso há tanto tempo. Então, para. Seja humilde. Desce do salto e vai estudar. E seja acessível. Porque tem isso também, né? Começou um pouquinho ali, tarará, já subiu no salto. Não que você não vá se valorizar. Mas a pessoa fica inacessível. Sim, total. Importante isso. Quanto mais acessibilidade, mais fácil pra todo mundo, né, cara? Não é, gente? Inacessível. Não dá. Fecha, cara. Não tem jeito. Ô, Val, vamos lá. Diga, vai. Essa daqui foi uma que eu já respondi, mas eu queria ouvir de você. Ai, meu Deus. Pra galera que tá começando, né? Vamos lá. A gente vai ter 15 minutos. Essa live aqui poderia durar, acho que 12 horas. Ah, eu também falo que ela durou 12 horas. Adoro. Vamos lá, vamos lá. Mas a gente... Vamos lá. 15 minutinhos. Fizeram uma pergunta pra mim que foi a seguinte. Rafa, quando eu pegar um cliente e eu atender ele e não der certo, o que eu faço? Eu já respondi, mas eu queria ouvir de vocês. Adoro. Essa foi, meu Deus. Vamos lá. Vou até me arrumar nessa cadeira aqui, porque é o seguinte. Primeiro. Nossa, eu vou tentar resumir, se eu conseguir. Primeira coisa. Tem gente que não vai se comprometer. Não adianta. Ela não vai... Você pode ser Jesus aqui. A pessoa não vai se comprometer. Eu vou mais longe. Tem gente que vai chegar pra você... Presta atenção no primeiro diálogo do teu cliente. Não tô falando pra você julgar. Tô falando pra você ficar de olho, né? Sinal amarelo ali. Quando a pessoa começa muito assim. Ah, então, que o problema... Tô pensando até em doar. Ela vai doar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser Jesus. Você pode trabalhar. Não adianta. Ela vai doar. Ela só quer o teu aval. Exatamente. Ela tá esperando você falar. Não, sinceramente, eu acho que é melhor. Quando vem assim pra mim, já fala assim. Cara, se você tá pensando em doar, você nem devia ter vindo falar comigo. Sabe? Então, parar de... Eu falo com meus alunos uma coisa, Val. Eu falo com meus alunos uma coisa. Cara, vocês me pagam pra tomar patada. Não é, gente? A aula ao vivo é só patada, né? Mas a gente adora. Gente! Ah, é porque eu falei, porque não deu certo. Por quê? Porque... Tá. Eu agora, eu mando relatório. Quando eu falo, olha, então, o gato é assim, ó. Eu mando relatório. Ah, porque tá assim. Você cumpriu o que tá no relatório. Então, sabe o que que é? Então, 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 não adiantou. O problema, gente, vocês profissionais do mercado pet, não importa que tem um monte de gente aqui de gato e um monte de gente que tem de cachorro. Não importa. É igual, né? Eu peguei aqui um celular véio. Isso aqui, ó, esta porcaria chamada celular, ela trouxe um senso de imediatismo nas pessoas que é patológico. É patológico. Então, assim, ah, eu fiz. Então, fulana, né? E você pergunta, né? Quanto tempo? Aí eu pedi pra você, um exemplo, repetir uma ação com o seu cachorro por dez dias. Ah, eu fiz dois dias. Aí eu achei que ele não... Ah, não sei, não vai. Gente, nós aprendemos por repetição. Então, a pessoa, né? Ela quer... Eu falo, rápido é só miojo. Pastel na feira. Só pastel na feira, depois às onze e meia também demora. Então, gente, por favor, não peguem pra vocês questões dos seus clientes, por favor. Tem coisa que é do cliente. Né? Então, assim, tá esperando... Tem coisa, gente, o cliente espera coisas que não existem. O top... Aquilo não existe. Então, né? O que que é meu, né? Separa. O que é meu, né? O que é meu... É meio psicologia isso, né? E o que é do cliente? Eu fiz a minha parte? Tá certo? É isso? Agora, se o cliente não tá cumprindo, gente, por favor. Tá tudo bem, nada de errado com isso. Foi uma escolha dele. E vai ter. E mais longe, tem cliente que não te merece. Você vai mandar ele pro concorrente. Não merece. Não merece. Nós temos que... Ó, a gente tem que ser um bom empresário, porque a gente tem que saber demitir o nosso cliente. Exatamente. E aí, de novo, bato na tecla. Quando? Quando a gente precisa demitir o nosso cliente, é uma falha nossa. Porque lá no começo, não ficou claro que aquilo não era pra ele. Exatamente. Então, quando você deixa muito claro lá no começo, ó, isso aqui é pra quem quer isso, 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 isso. E pra quem não quer isso, 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 isso. Se você alinha isso, não entra cliente ruim. Exatamente. Ou cliente que você tenha que demitir. Porque você já tá alinhado com isso. E, cara, existe um monte de outros que querem pegar esses clientes ruins. Tá tudo bem, nada de errado com isso. E aí, de novo, mais uma fatia de mercado, dinheiro na mesa, que tá lá, cara. Simples assim. Simples assim. E aí, começar, né? Porque a pessoa, ela começa a entrar numa neura, né? Ai, não deu certo. Ai, porque ele falou. E vai... Gente, estatística, né? Quanto mais a coisa também cresce, claro, você vai alinhar pra você evitar esse tipo de cliente, mas quanto mais aumenta a quantidade de clientes, a maior é a probabilidade de aparecer, né? Eu costumo brincar. Vai lá no... Agora acho que parou um pouco, mas vai lá no... Sei lá, no Instagram da Anitta Neymar, né? Que são pessoas com milhões e milhões e milhões. Você tem de tudo ali. Te amo, te adoro, te odeio e vai pra não sei aonde, não sei o quê, quero estar, não sei o quê, vou te matar. Você tem tudo, gente. É diferente da gente, não perfis menores, né? É só aquele nicho. Então, conforme você vai crescendo, isso é estatístico. Vai aumentando também. E tem gente que não sabe nem o que ela quer, entendeu? Aí ela pega o cachorro, ela tenta aqui, ela vai doar, aí ela pega outro, aí ela vai viajar. Ela mesmo não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer. Eu tava falando, Val, esses dias, que cara, a gente é uma necessidade pra todos, né? Nós deveríamos ser vistos como é visto um arquiteto, como é visto um dentista, como é visto um... Cara, diversas outras profissões que são essenciais. Um advogado que é um profissional liberal, ele salva a vida das pessoas. Nós deveríamos ser vistos assim. As pessoas ainda não nos veem assim. A tendência é que isso comece a acontecer. Eu acredito muito que essa pandemia trouxe muitas realidades, né? Trouxe. Trouxe cães, trouxe muita coisa, muito real, né? Que as pessoas precisam da gente. E isso, cada vez mais, vai aumentando. Quanto mais cães são adotados, quanto mais cães são comprados, quanto mais... Eu não vou falar se eu gosto disso, mas... Sem dúvida. Mas as pessoas precisam de nós. Só que, você tá passando essa informação que essa pessoa precisa de você? Se você não passa isso, não tem jeito. Ela não vai achar que você é neticiário. Exatamente. Você continua sendo... Ai, que bonitinho. Olha lá. Ele cuida de cachorro. Não é assim. É assim que é visto o mercado pet. Por quê? Porque a gente não se posiciona. Sim. Ai, mas é que... Mas será que eu preciso? Não é será. Você precisa. Do mesmo jeito que o seu filho precisa de uma professora. Exatamente. Do mesmo jeito. Não muda nada. Não muda nada. Não tem pra onde correr. Você... As pessoas precisam de treinadores. Treinadores... Cara, as pessoas... Ó. Treinadores pra vida. Na faculdade, você tem um treinador, é seu professor. No seu primeiro emprego, você tem um cara que vai te treinar. É ver... Olha, eu não tinha pensado por esse lado, né? Quando você compra... Quando você vai aprender a dirigir, você tem um cara que te treina. Quando você compra um... Sei lá. Você vai alugar um imóvel, tem um cara que vai lá treinar. Tem que treinar a móvel e dizer. Mas o cara vai lá te mostrar. Ó. Você entra por aqui? Você sai por aqui? É o treinamento. As pessoas precisam de treinamento. Sempre. Se as pessoas precisam, por que os cães não precisam? Como que a pessoa entra? Como que a pessoa... Não, aí é aquilo, né? Ah, não. Eu vou botar aí e vai me ver. Para, mãe. Aí o cão é aquilo, né? Todo mundo treina. O cão, ele... Aí a gente fala, erra. Não. O cão não erra. Tem muito comportamento. Que a gente acha... Eu não quero que ele tenha esse comportamento. Mas é do cão. Aí ele apanha. E o gato é do... É volta pra ONG. É assim que funciona? Uma pergunta recorrente que chega pra mim é... Como é que eu repreendo um gato? E 99, 100% das vezes é... Mas por que você tá querendo repreender? Ah, porque ele arranha. Mas gato arranha. Cachorro late. Brasil. Gato arranha. Cachorro late. Cachorro morde. Entendi. Cachorro brinca de morder. Eu falo muito isso. Cachorro brinca de morder. Não é. Cara, não existe um xadrez pra cachorro, porra. Né? Não existe. Não, você quer casinha, né? Vocês vão brincar de escolinha. Não vai dar. Não tem como. Não tem como. Né? Olha onde chega, né? É o que você falou. Todo mundo. A gente tem treinadores a vida inteira. Nossos primeiros treinadores são nossos pais, né? Aí a gente começa a viver em sociedade e aquilo vai abrindo. Né? É isso que aqui, né? O pessoal aqui do Foguete falando. O pessoal acha que o cachorro faz adestramento e sai com diploma. Sabe, gente? Ó, e aí o que estão falando aqui, né? A Cris tá falando pra gente se unir um pouco mais. Por exemplo, vai. Vamos supor que eu também trabalho com cachorro. Rafa também. Isso é muito comum, tá? Isso aqui é comum. Dá tempo da gente falar rapidinho, mas dá. Uma pessoa vem pra mim e fala assim, ah, olha, eu já vejo uma pessoa aqui. Super comum isso, hein, gente? Gato também. Ah, já vejo uma pessoa aqui, mas não sei. Acho que não foi muito bom. Você conhece? Um exemplo. Você conhece o Rafa? Ele veio aqui, mas eu não gostei dele. O que você acha? Olha, ele mandou eu fazer isso, isso, isso. Primeira coisa. Um exemplo. Valéria odeia o jeito do Rafa trabalhar. É o protocolo dele, ele tem o direito de trabalhar daquele jeito. Olha, qual é a resposta da Valéria pra cliente que me procurou? Ela passou o cachorro dela com o Rafa, ela não gostou. X, é um direito dela. Ela vem pra Valéria, eles querem a tua validação, né? O que você acha dele? Olha, a gente tem protocolo diferente, ele é um profissional, eu gosto. Acabou. Ah, mas, nossa, ele mandou a senhora fazer isso. Nossa, ele é esquisito. Eu também acho ele meio... Gente, para com isso. Para com isso. Tá? E outra coisa. Você não é obrigado a gostar do protocolo de todo mundo. E também nem todo mundo vai gostar do seu. Exato. É isso que a Aline escreveu. Ser ético. Ética. Por favor, gente. Eu tenho um passo a passo diferente do seu. Às vezes o meu passo a passo não funciona pra aquela pessoa. E o seu vai funcionar. Mas não necessariamente eu preciso denegri a imagem do que tá do lado. É básico. E vou mais longe. Às vezes, aquele protocolo ali, ele serviu pra aquele momento. Porque às vezes a pessoa vai te contratar. Três, quatro meses depois, o animal tá de outro jeito. Aconteceram coisas nesse intervalo aqui. Gente, não é estático. O animal não é estático. Ah, usou isso. Não, olha, a senhora pode ter certeza. Que pra aquele momento ele fez o que deveria ser feito mesmo. É aquilo ali. Acabou! Comportamento não é matemática. Ponto final. Não é matemática. Não é matemática. Não é matemática. É ética. Sejamos éticos. O que mais, Brasil? O que a gente tem pra responder? Tem três, quatro minutinhos aqui. Caramba! É ética que o pessoal tá falando. É muito rápido, Val. Você viu? Eu falei rápido aqui pra dar tempo. Mas é isso. Parar de falar. Ah, eu gosto do... Sei lá. Olha, Jorge Pereira. Ah, não sei. Ah, eu não sei. O que você acha do Rafa? Ah, eu não sei. Eu acho... Para de falar e guarda pra você. Guarda pra você, né, cara? É bem isso mesmo. E uma das outras coisas que eu falo, bastante, né? Quando a gente entra nesse negócio. Ah, gosta de mim, não gosta. Eu falo, cara, ninguém tem que gostar de mim. Quem tem que gostar de mim são os meus alunos. Ah, mas é que os seus alunos... Cara, entra no meu YouTube. Procura um vídeo lá que chama Impacto MCI. São duas horas e trinta e cinco minutos. Da última atualização. De depoimentos. Se eu não... Só duas horas. Só duas horas. Da última atualização, né? Então, tipo assim, mano. Eu não preciso ficar me explicando. Sabe, Val? Eu tenho uma linha de frente que deve ter um monte de aluno meu aqui assistindo. Que eles se explicam pra mim, cara. O resultado deles é a minha explicação. Tá aqui, cara. O resultado deles não sou eu. Foram eles que fizeram. Eles aprenderam só comigo como faz. Mas eles que fizeram. Então, essa parada da ética. Ah, fala mal. Fala bem. Cara, não cai meta. Não falo disso. Não critico ninguém. Cada um tem o seu passo a passo. Cada um tem o seu método. Às vezes vai funcionar. Às vezes não vai funcionar. Se você quer seguir o meu passo a passo, siga o meu passo a passo. Não mistura. Porque depois você vai falar mal de mim e você vai falar mal de fulano. Exatamente. Porque quem fala mal de você, fala mal do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Tem isso também, né? É, começa a fazer essa... Sabe, gente? Então, assim... A pessoa começa a falar muito pra você. Peraí, mas essa pessoa tá falando... Ela vai falar mal de mim também. Em algum momento ela vai soltar mal de você. Aí, eu sei que é um papo de coaching, mas é verdade. Você é o reflexo das cinco pessoas que você mais anda. Com quem que você tá andando? Qual é a qualidade dos profissionais que você se relaciona? Quem que você segue? Dá uma limpa lá no teu perfil. Limpa um pouco teu perfil. Quem é que você tá seguindo? Em quem que você acredita? Olha lá, fiz administração... Olha lá, essa aqui vai dar tempo. Vai dar tempo. Tina Calderon Franco. Olha lá, fiz administração, trabalho em banco, tenho 34 anos. Queria mudar de ramo pra treinadora. Qual conselho me dão? Vai! Simplesmente vai! Assiste de novo. Assiste de novo. Você vai ver a Val, que é analista de sistemas. Começou lá atrás. Já fui secretária. Gente, só vai. Tampa aqui. Ah, me chamaram de velha também. Isso eu não contei, mas não vai dar tempo. Ah, você tá velha. Velha tá tua avó. Eu vou trabalhar. Enquanto eu respirar, enxergar, na cadeira de roda, vai. Você tá velha. Velha é a sua avó. Eu vou continuar com os cabelos, com a raiz. E é, vai Brasil. É isso. Não é, gente? Vamos mais ou menos aqui ao finalmente. Temos 40 minutos. Galera, foi muito bom, Val. Muito obrigado, cara. Amei. Amei o convite. Vamos fazer mais isso. Acho que é muito válido, né? Tanto pra gente, né? Que a gente solta os cachorros também. Nossa. Quanto pra galera. Né? Foi sensacional. Boa. Vamos marcar outras, né? Adorei. Vamos fazer mais isso. Ó, galera. Seguinte. Chegou a hora do print. A gente vai fazer aquele sorrisão. Ai, não sabia. Todo mundo manda o print. Posta, marca eu e a Val. 10 segundos de print. E aí vai acabar. Quem viu, viu. Adoro. Quem não viu, veja. Vai ver depois. Adorei. E aí vai. E aí vai.